A Aline procurou a dentista Ellen Cássia Matias da Silva para diminuir as abas nasais. Porém, a profissional acabou fazendo uma rinoplastia que custou 7 mil reais. Mas para a Aline o valor foi bem maior, porque a paciente teve o nariz deformado pela dentista. Hoje eu refiz o meu nariz, né? Eu encontrei uma profissional que pôde me ajudar e me ajudou muito, porque eu vivia de máscara, né? Ellen Cássia foi presa suspeita de deformar pacientes após a realização de procedimentos estéticos, que só podem ser feitos por cirurgiões plásticos. Entre eles estão a redução do nariz, retirada de pele excessiva dos olhos e lipo de papada. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás orienta pacientes a escolherem profissionais aptos para realizarem procedimentos e se atentarem para tratamentos que só podem ser feitos por médicos. Você que está querendo fazer um procedimento de cunho estético, procurar tanto um dermatologista como um cirurgião plástico. Você vê que, primeiro, a formação desses profissionais é bastante extensa. Em geral, por exemplo, cirurgião plástico são 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Isso dá um amplo conhecimento anatômico, fisiológico do organismo para entender o que é mais adequado para aquele indivíduo ou não. Então, muitas vezes o paciente está procurando fazer algum procedimento e ele tem ideia, às vezes, do que ele viu, sei lá, no Instagram, no Facebook ou com alguma pessoa que fez, que ele conhece. Mas pode ser que aquele procedimento não seja o mais adequado para ele. Pode ser que aquele procedimento seja contraindicado para ele. Pode ser que tenha outras opções que sejam melhores para ele. E é importante ele, então, procurar esse profissional que é adequado, um profissional médico, que tenha essa formação, essa capacitação. Além do que a gente tem que considerar também que, em geral, para fazer esse tipo de procedimento, é importante ele passar por uma consulta médica. Diante de casos como esse da dentista que deformou pacientes em Goiânia, tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto o Conselho Regional de Medicina encaminham esses casos para as autoridades competentes. Isso porque eles tentam derrubar liminares que autorizam outros profissionais que não sejam médicos a realizarem procedimentos estéticos invasivos. Nós estamos trabalhando junto com o CREMEGO para que, agora, no futuro bem próximo, também tenha um acesso mais prático para que o próprio paciente possa entrar em contato por e-mail e encaminhar para o CREMEGO esse tipo de denúncia, para que ele também encaminhe isso para os órgãos responsáveis de cada profissão para poder estar denunciando e eles apurando cada fato em relação a isso. Ellen começou a ser investigada em setembro de 2023, suspeita de fazer procedimentos estéticos expressamente proibidos que só podem ser realizados por médicos. E não é a primeira vez que casos como esse acontecem em Goiânia. Em agosto do ano passado, Márcia Melo Moreira, técnica de enfermagem, foi presa pelo exercício ilegal da medicina. A polícia chegou a fechar a clínica onde ela estava realizando procedimentos estéticos. Sobre o caso da dentista Ellen, o Conselho Regional de Odontologia disse que medidas administrativas pertinentes estão sendo tomadas, obedecendo o sigilo aplicável sobre o caso.